Eu tinha acabado de ficar solteira, então minha prima mandou uma mensagem falando pra gente ir pra casa dela que a galera ia pra lá fumar neguilê e beber e o meu primo, ele é um pouco mais velho do que eu e minha prima e ele tem amigos mais velhos e todo mundo sempre foi pra lá, nossos pais sempre deram liberdade pra gente ficar um na casa do outro e a gente curti, jovens né, os pais nunca foram assim de bloquear a gente e proibir a gente das coisas e tava todo mundo na sala, a gente já tinha fumado muito, bebido, conversado, tava ficando de madrugada e eu tinha mandado mensagem pra minha mãe pedindo pra ela me buscar que eu não queria voltar sozinha porque tava tarde e aí passou um pouco e minha mãe acabou me ligando falando pra eu dormir na casa dessa minha prima porque o carro tinha estragado e ela não ia conseguir me buscar e eu falei, não, então tá bom então, me avisei que ia dormir na casa da minha prima só que lá na casa da minha prima não tem muito colchão, então a gente ia ter que dormir na sala e na sala tava todo mundo fumando na Aguilê, então quando a gente entrou no quarto tinha a namorada do meu primo que tava deitada no colchão e que não cabia a gente porque meu primo ia deitar ali então a gente pegou uma coberta e forrou o chão pra gente dormir até os meninos saírem da sala e a gente poder deitar no sofá cama que tinha lá, que é a cama da minha prima beleza, a gente foi e forrou a coberta no chão e deitamos pra dormir passou um tempo, eu lembro que eu tava dormindo, eu acordei e quando eu vi bem, bem despretensiosamente eu vi o meu primo pegando nas partes genitárias dele se tocando, acariciando a minha coxa e a coxa da minha prima com a namorada dele dormindo do lado e na hora eu comecei a me mexer a mostrar que eu tava, e minha prima também tava se mexendo mas ele não parava, tipo eu não sei se ele tava bêbado, não sei se ele tava drogado sei lá o que foi que ele usou e ele ficou fazendo isso acabou que ele ficou ali eu fui, eu fiquei sinceramente em dúvida se eu abri o meu olho e pegava ele no ato porque eu não sabia como olharia pra ele no outro dia ou se eu continuava fingindo que tava dormindo e ficasse me mexendo até ele perceber que eu ia acordar e eu fui na segunda opção porque eu nunca imaginei que isso iria acontecer comigo com o meu primo a gente escuta tanta história a gente vê tanto vídeo a gente assiste filme dizem que isso é tão comum de acontecer que a gente nunca espera que isso vai acontecer com a gente e aconteceu aconteceu comigo, com o primo que eu sempre tive muito afeto, muito carinho e a namorada dele do quarto, do lado e era a irmã dele então tipo, muito absurdo pra eu lidar pra eu conseguir digerir isso então eu fiquei me mexendo o tempo inteiro até ele perceber que não era legal até que ele foi, guardou um negócio dele foi deitar e aí eu já não consegui mais dormir esperei um pouquinho levantei, peguei meu celular saí do quarto e fiquei acordada a manhã inteira e decidi escrever fiquei acordada a madrugada inteira e decidi escrever isso que tinha acontecido pra eu tentar entender o que tinha acontecido pra eu tentar olhar essa história de fora e ver em que momento que tipo eu dei liberdade mesmo que eu tivesse dado liberdade eu tava dormindo e não deixar com que isso me traumatize porque eu fiquei muito perplexa eu fiquei bloqueada e eu decidi contar a história então tipo, isso acabou de acontecer eu acabei de contar essa história e gostaria de saber a opinião de vocês o que vocês fariam? vocês no outro dia falariam? vocês fingiriam que isso não aconteceu? vocês no meu lugar fariam o que? Oi, my kids! tudo bem com vocês? hoje eu trouxe essa história exatamente pelo fato de que dois pontos, né? o ponto número um é muito importante a gente sempre mostrar pro agressor de que a gente tava vendo a agressividade dele que a gente tava vendo a falta de caráter que a gente tava vendo a nojeira e a sujeira que ele tava querendo fazer e te usando pra isso eu entendo que a forma dela não foi direta foi indireta ela não falou não abriu o olho não falou, né? não teve uma reação agressiva mas ela ficou se movimentando pra tentar se defender foi a ferramenta que ela usou porque se fosse pra falar eu falaria lá na hora eu abriria o olho e falaria o que você tá fazendo? o que é isso? o que você tá fazendo? que nojo, para! se você deixar pro outro dia e você falar caladinho em silêncio ele pode reverter essa situação fazendo com que você fosse cúmplice como se você já queria como se você permitiu como se você ficou ali aceitando ele fazer a situação e não falou nada em momento algum porque tem muitos agressores que fazem isso eles aproveitam da inocência e da falta de reação do outro pra culpar o outro e falar que o outro gostaria que isso é legal então é muito importante falar na hora e pausar o agressor no momento não deixar pro outro dia e falar que você sabe o que ele fez pra não deixar ele ué, sabe o que fez e não me falou nada e deixar o ar como se você gostasse dessa situação porque é isso que eles fazem então é muito importante vocês pararem na hora o ato entendeu bater na mão não aceita fala deixa muito claro que você sabe que você não gostou do que aconteceu tipo mostrar autoridade e o ponto número dois dessa história é que é muito importante a gente escrever quando a gente passa por um momento problemático por um trauma por uma agressão por um susto por alguma situação escrever o que aconteceu porque você externa o que aconteceu você consegue visualizar a sua história de fora entender os pontos que as vezes você errou e você não tava vendo os pontos que o outro realmente foi injusto com você então é muito importante a gente escrever e colocar todos os pontos pra fora pra gente até mesmo não deixar com que traz bloqueios traumas nódulos tensão e vai fazendo a gente ficar doente com os problemas que a gente tá passando se você também quer me mandar sua história me manda pelo meu site www.diadepaulo.com.br lá tem a página de você enviar sua história e pra você não deixar com que traumas e bloqueios te atinjam você pode clicar aqui no link e acessar adquirir a minha mentoria que é um curso de desenvolvimento pessoal incrível você vai aprender muitas técnicas pra perdoar pra amar pra se ver com outros olhos pra se curar de traumas passados é muito bacana então encontro vocês lá curta e comenta e compartilha um beijo e até o próximo vídeo tchau Obrigado.